Cadê o Rafael, Lucas? Cadê? Cadê o Rafael, Lucas? Cadê? Hã? Ué? Onde é que tá o Rafa, hein? Cadê o Rafa? Achou, Rafael! Achou! Quem vai entrar na caixa agora? Quem vai entrar? Fecha, fecha! Fecha, fecha! Fecha, fecha, fecha! Rafael! Achou! Achou! Quem vai esconder de novo? Esconde, esconde, esconde! Esconde, esconde, esconde! Vai, esconde! Rafa! Rafa! Achou! Quem vai agora? Quem vai? Quem vai agora? Hã? Vai o Rafa de novo? Vai lá, Rafa! Vai lá! A mãozinha dele fechando a porta! Quer ver? Cadê o Rafa? Ih! Cansou, é? Cansou? Vai lá! A mãozinha! Ei! Eu, eu, eu... E... Eu! Eu... Eu...